O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar O morro não tem vez